E um acordo assinado hoje vai permitir a criação de espaços de formação de profissionais para atender pacientes com complicações causadas pelo vírus Zika. A empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, que é vinculada ao Ministério da Educação, também faz parte da iniciativa. O acordo assinado nesta quarta-feira permite que hospitais universitários de todo o país se transformem em centros colaboradores especializados no atendimento a pacientes com complicações causadas pelo vírus Zika. Os profissionais de saúde passarão por treinamento. A previsão é que os centros colaboradores capacitem pelo menos 2 mil profissionais de saúde neste ano e mais 3 mil em 2017 e 2018. A rede EBSER reúne 39 hospitais universitários federais em 23 estados e 34 municípios. A assinatura deste convênio com o Ministério da Saúde, sem dúvida nenhuma, potencializa ainda mais a nossa ação universitária, acadêmica e assistencial dos hospitais na direção de combate à epidemia. É fundamental que centros de excelência, os lugares que têm uma boa prática no cuidado, tanto no pré-natal, quanto no parto, quanto na estimulação precoce das crianças que nascem com microcefalia, até o acompanhamento e desenvolvimento, eles possam não só cuidar das pessoas, como possam qualificar outros profissionais de outros serviços. Então é fundamental para a gente melhorar o atendimento da população e garantir cada vez mais lugares que atendam a população com qualidade. O Ministério da Saúde vai organizar a oferta de treinamentos e disponibilizar o conteúdo em um portal na internet. Nesse portal, todos os hospitais da EBSER poderão cadastrar suas ofertas de formação. Então eles vão apresentar exatamente quantos profissionais por mês eles podem formar e em quais áreas. Essa oferta será colocada à disposição dos gestores estaduais, dos secretários estaduais de saúde e dos secretários municipais de saúde.